E agora eu vou falar sobre aquele crime da Orla que todo ano nessa parada gay morre um. Um ano passado foi o filho do fotógrafo. Agora esse ano mais esse rapaz aí. Todos os anos morre gente nessa parada gay. A polícia não estava presente. Você vê que o cara já está morto, não tem nenhum policial presente aí. Todo mundo em cima do morto aí querendo fazer, não é? Como é? Massagem no coração, ele já está morto. O cara tomou quase quatro tiros. Está morto. Aí o em cima do outro se dificulta até a investigação, sabe, Lígia? Que as pessoas mexem. Vocês podem dizer que não tinha polícia. Não tinha polícia. Primeiro que a polícia só vai, não é? O que o coronel acabou de falar aqui no programa anterior. Só vai depois, não é? Que alguém tem um custo. Porque vai ser convocado quem está de folga. E quem está de folga quer receber, pô. Com razão. E esses eventos, não só esse não. E outros, tem acontecido violência porque falta de polícia. Então eu quero avisar vocês que vão realizar um evento. Com 45 dias, 60 dias, você participe. Veja o custo, quanto vai ficar para quem vai ali tomar conta. Porque a polícia só vai pagando. Porque são convocados aqueles que estão fora de serviço. Aí é um extra. Aí vão ganhar um extrazinho por fora. Está aí uma festa dessa, onde se envolve muita gente. Está aí um morro. Todo ano morre um. Vai ter uma garota no bugico. Se brincar, morre também. A história é essa. Se alguém chegar intervendo essa festa, vão dizer que as pessoas são contra eles. A história é essa. E eles foram avisados que não tinha, a polícia avisou que não tinha condições de realizar essa festa. Está aí o coronel Yunes, que mais entende nessa área de polícia, porque foi comandante da polícia militar, algum tempo atrás, e sabe das dificuldades que tem a polícia hoje para eventos como esse. Que é um evento, né, das pessoas que ali fazem. E a polícia tem. Houve sim, há comunicado. Mas não houve, o que é importante, os policiais. Para isso, o evento tem que se responsabilizar, pagar as diárias dos PMs. Aí, o cara mexendo no cadáver. Parece que esse rapaz mora no bairro de Santa Maria. Dizem que foram lá para roubar ele. Alguém roubar dando quatro tiros no cara. Alguém não rouba para dar quatro tiros. Pode dar um. Mas quatro, vai ter alguma rixa antiga aí, qualquer negócio aí nisso aí. A polícia vai investigar e qualquer informação referente a esse crime, entre em contato com o DISC 181, do DISC Denúncia, ou o telefone do Gói. Bota o DISC Denúncia aí, Marcelão. Vai aí, ó. Telefone do Gói, tá aí, ó. 988-466-845. 988-466-845. Ou o DISC Denúncia 181. Eu espero que nessa próxima semana, agora, né, tem outra. No bugio, no final de semana, meu amigo Boca Virgem já tá pronto pra ir. Quem que tava em cima daquele trileto, quem era? Era eu, era... Você tava lá, dançando eufórico lá em cima. Eu sei. Ah, ficou com medo de ir em cima da carreta. Tá certo. Não é? Eu vou te falar, viu, Lígia. Esse povo parece que... Não é? Não se declara, pô. Que coisa. Hein? É uma coisa besta, pô. Olha, o pessoal tem o seu corpo, faz o que quer. Eu tô pouco ligando. Agora se declare, pô. Agora vai todo fantasiado, pensando que a gente não vai reconhecer. Tá! Pode ser de onde for, eu reconheço de longe. Você viu o tamanho do cílio que ele botou no rosto? No olho? Você precisa ver o tamanho do cílio, Lígia. Desse tamanho do cílio. Nunca vi negócio daqui. Eu sei como é que ele fechava, conseguia fechar o olho e abrir. A purpurina, não. Parecia um trio elétrico de Natal. Não, peca é mais camuflado. Peca vai ser dentro do trio elétrico. Dentro. Ele diz que vai coordenando as coisas lá. Ah, peca. Parabéns, peca. Vamos acabar com esses homofóbicos aí que existem. Homofobia por quê? Casa do seu corpo, faz o que quer. Olha aí, Boca Vista aí. Agora, Boca Vista, tu arrancou o rabo dos pavões todos, que tinha nem Aracaju. Tu tava assim, olha. Batia assim, que eu vou te falar, Lígia. Parecia até que espanava. Deus me livre. Vamos trabalhar. Boca Vista. Boca Vista. Boca Vista. Boca Vista. A CIDADE NO BRASIL